Hoje é você. Geralmente lá, inclusive, pergunta o que você tem feito desde a sua última luta. A pergunta é, o que você fez nas últimas duas semanas? Eu comi bastante. Eu comi muito. Eu ia perguntar se você teve uma chance de celebrar. Parece que você fez, se você comete muito. Eu ia perguntar se você teve uma chance de comemorar. Parece que você teve, porque você comeu, né? Tivemos, tivemos. A gente saiu da luta. A gente teve, eu comemoramos, né? Eu, meu empresário, meu staff inteira, meus coisos. A gente comemorou, mas foi apenas um dia. Só no segundo, a gente já estava de volta. Nós celebramos a luta, a mim, a minha manager, a minha esposa. Nós todos comemos. Nós tivemos um ótimo tempo. Mas só tem um dia. No próximo dia, nós voltamos. Então, fale com a gente sobre como essa luta começou. Quem chegou a chegar, quando? O que foram as suas primeiras pensadas? Fala para a gente um pouquinho como é que foi. Ou seja, quem entrou em contato com você? Como é que isso aconteceu? O que aconteceu, cara? Como é que você está aqui de novo? Ah, isso é o mais simples de explicar. Isso é obrigador. Então, tipo, vai sempre acontecer. Bom, como eu chego agora no UFC, para as pessoas isso é meio... Nossa! Mas isso é normal na minha vida. Eu aceitar as outras coisas assim. É normal. Eu gosto disso. Eu vivo isso. Eu sonho com isso. Mas, no empresário, teve um trabalho fundamental no UFC. Também estou ansioso para saber o que ele fez. Mas, depois da luta, eu estava meio quietinho assim, né? O dia seguinte, após a demoração. Até me perguntaram o que eu tinha. E eu falei que eu não estava satisfeito. Eu precisava de uma luta marcada só para eu poder ficar bem. Deu duas horas, a galera embarcou para ir embora. Ele foge até uma luta. Você não pediu? Ele morou. Ele foi só na categoria de cima. Qual o problema? Obrigador. Qual o problema? Bom, isso é fácil de explicar. Eu sou um brawler. Eu vou ir para isso. Eu sou um lutador, e é isso. Eu vou fazer isso. Eu gosto disso. Falei-me, eu vou estar lá. É uma história da minha vida. Eu estou acostumbrado, eu estou acostumbrado, sendo called-upon. Agora, é um ano de pessoas, porque eu já camei into UFC. Eu não tenho visto isso, mas durante o meu tempo, eu tenho sido capaz de fazer isso. Eu estou sendo called-upon e fazer isso. Eu estou curioso para saber o meu manager. Ele teve um muito, muito fundamental, um, 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 People looked at me after the fight And we were talking After the fight Why don't you seem Satisfied I'm not That's why you seem like you're quiet I'm not This was not enough I'm not satisfied with what I did I think I want more And then everybody kind of Basically Was going back home Already ready to board fights out And he just tells me Got you another fight So you got another fight schedule You're gonna You're gonna have to Get some games in the way for this one There's one division above I'm a brawler I'm a fighter I'll be able Are you ever gonna be satisfied? You're gonna be satisfied One day I'm just able to respond Never Now Self-explanatory Yeah Well, that one I can answer That's what he said before Never I think never I think I don't think If I ever Don't No longer feel You know Joy In this This Need to come here Stop dreaming about this Stop wanting to be Here Talking to all of you Fighting Training If I don't feel that fire again If I don't feel that That's That's not making me happy Then I'll retire The last person who took A quick turnaround fight Against Drew Dober Was Terence McKinney And he tweeted Fast turnaround fights Against Dober Don't work out so well Kind of A little bit of a warning Or teaser For what he thinks Is gonna happen Did you see that tweet And what are your thoughts A última pessoa que Enfrentou a situação igual a sua Que foi Uma luta Em pouco Tempo Em pouco tempo De preparação Contra o Drew Dober Não sei se você viu Ele foi o Terence McKinney Terence McKinney Colocou um tweet Fale assim Olha Luta de última hora Contra o Drew Dober Na boa ideia Primeiro Você viu Esse tweet E o que você acha Do que o Terence McKinney falou Sobre o que ele tentou A gente está falando De um cara que perdeu Dá pra dar crédito Lógico Mas daí a gente está falando Da nova geração Do astro do astro Do cara mais agressivo Dessa parada A gente não está falando De um atleta Eu estou falando De Jean Deloitte Certo Mas é fácil Nós estamos falando De um cara Que perdeu Sim O crédito O crédito É do Tick to fight Mas não estamos falando De ele Estamos falando De Star Stops Estamos falando De alguém Que é O mais agressivo Que está chegando Uma nova geração Alguém Que é o mais agressivo Fator Que você pode dizer Eles estão falando De Jean Deloitte Então É vai ser diferente No way O Drew Drew disse Que ele Ran into Você Aqui No hotel Estou Estou Domingo O que você Pensou De ele Quando Vocês Viu Um Outro O Drew O Drew Duber Falou Que viu Você No hotel Queria saber Impressões Gerais De ver O Drew Ao Vivo Em acordo É A gente Teve Um encontro Não foi A luz De vela Nem Com o Jantar Mas A gente Teve Um encontro É Um cara Fantástico É Um cara Que Conquistou Uma vida Muito boa Uma família Linda Através Do trabalho Dele Então A gente Tem que Respeitar Isso Lógico Mas Não me assustou Em nada Ele apenas Tem Pede Osso Tem um pouquinho Mais de músculo Que eu Mas Ele sangra Igual Então Tá tudo certo Tá tudo certo Acredito Que depois Que O Lord Nocautear Ele Ele vai pagar Uma pizza Um Yeah We had A date No Romantic Dinner No Candlelight But yeah We ended Up Spending Some time Together We stumbled Upon Each other He's a Guy That needs To be Respected Somebody Who's Able To Um Afford And To build A great Life And build A beautiful Family So For that Um I I Really Respect Him But You know At the end Of the day He's Flesh He's Bone Got a lot More muscle A little bit More muscle Than I do I have to Admit But he Believes Like Anybody And Um Push Comes to Shove Um Things Going to Be Different When he Faces The Lord And last Question For me Uh He Mentioned That he Doesn't Want to Get a First Round Finish With you He Wants To Go And see How Long He Can Last In There With You What Are Your Thoughts On That Just Another Thing To Just The Last Thing That He Mentioned Also I Sure That After I Beat Him He's Gonna Pay Take Me Out For Pizza Desculpa A piada Só Quer Lembrar Ele Falou Assim Pô Não Quero Terminar A Luta Rápido Eu Quero 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 Sair A Porrada Com Ele Quero Ficar 3 Round O Que Que Você Acha Dessa Proposta Dele Negada Motion Denied Acho Que Ele Não Entendeu A Parte Que É Zero Por Cento De Acordo Com O Lodge Acho Que Ele Acabou De Dizer E Não Quer Terminar A Luta Acho Que Tem Muita Resposta Para Isso Eu Vou Entrar L E Vou No Cote L Eu Não Tenho Nenhum Problema Em Bater Nele No Cote No Primeiro Round Se Caso Aquela Cachola Dele Que Ele Aguentar Soco Ele Vai Se Machucar Os Três Rounds Mas Ser Bem Sincero Ele Vai Cair Se Se Quiser Passar Passar Muito Tempo Comigo Ele Me Leva Para Jantar Aí Eu Minha Esposa Para Fazer Pizza Para Meu Team Aí Ele Pode Passar Tempo Do Meu Lado Ali Mas Lá Dentro Lá Eu Terminar A Luta Não Importa Não Importa Não Importa Não Importa O Ele Acho Não Importa O Ele Pensa Não Importa O Ele Quer Eu Dito A As He Said Eu Não Want To Finish The Fight I Have So Many Answers For That Um Listen If His If His Head Big Can Take A Lot Of Hits Maze Maybe But It Does Not Matter What He Does Matter What He Feels About The Fight I Have No Problem I Have No Problem Finishing This Fight And If He Really Wants To Spend More Time With Me Take Take Me And My Wife Out To Dinner You Still Sound Very Hungry Você Ainda Soa Como Tivesse Com Muita Fome Ah Bom É Nítido Né Nítido Nítido Como Eu Disse É Comecei Com Já Quando Comecei Trabalhar Como Empresário Eu Falei Um Dia que Eu Perder Um Pouquinho Dessa Parada Aqui Que Vocês Estão Vendo Essa Alegria Essa Vontade De Estar Aqui Esse Meu Choro Que Sou Bem Chorão Mesmo Eu Me Aposento Porque Eu Amo Fazer Isso Aqui Eu Amo Estar Aqui Eu Amo Pessoas Eu Amo Meu Team Eu Amo Empresário Eu Amo Meu Esposo Eu Amo Você Eu Amo Todos Vocês Eu Amo Isso Diz Que Diminui Isso E Aposento Então Enquanto Houve fome Há Verão Lodge Há Pronto Diz Um Diz Something Aligned With Mine When We Started Working Together Like I For Any For Any Reason I Lose A Little Bit Of This Joy This Vibe That You Se Eagerness To Fight To Be Out There I You Know porque eu am em cansado eu amo 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 eu sinto e eu disse que é o que eu disse eu disse que é como exemplo eu que eu lose uma eu lipo é o bom amor eu .. eu esperava uma dura eu 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 só queria perguntar para você um pouco da última luta. Sei que o Charles Jordan não estava muito feliz com a parte do peso. O que você tem para dizer para ele? Bom, ele apanhou por causa de 600 gramas a mais. Se a complicação, se o problema dele foi 600 gramas, sério, ele não tem que estar nesse lugar aqui. Eu vou estar com um cara que provavelmente no meu futuro vai ser bem mais pesado que eu. Eu vou bater num cara sábado que vai estar com uns 10 quilos mais que eu. É sério que ele está se preocupando com 600 gramas? O cara ganha mais que eu, velho. Aquele enorme que faz. Eu sou o que ele, velho, 1.1, 1.1 pounds? Ele tá ganha mais, velho. Ele tá ganha mais peatado por uma pessoa que foi 1.1, 1.2 pounds? Over. Eu vou bater alguém que, tipo, vou bater alguém que vai estar jogando com 20 pounds mais. que eu sou. E vai ser, durante o tempo de vida, mais pesado que eu sou. Se ele tiver um problema com 1.1 lb, talvez, ele adora o que ele faz. E nós vimos você, eu acho que você lutou em 35, 45 e 55. Então, você quer ficar em 45 ou você quer correr em divisões se as oportunidades estão lá? Ou seja, lutou em 135, 145 e 155. Você quer ficar em 45 ou você vai pular? Bom, se o meu empresário não me segurar, eu saio lutando em qualquer um. Mas não, eu sou um 4x6 mesmo, sou um 4x5, sou meia meia. Gosto dessa divisão, gosto de tudo que ela tem me proporcionado por aqui. e tenho um grande respeito por essa categoria. Então, eu devo isso pra categoria. Eu tenho que bater em todo mundo e pegar o cinturão. Bom, se o meu empresário não me segurar, ele me segurar, senão eu vou tentar lutar com todos. Mas não, eu, sabe, eu amo isso. Isso é por isso que eu sou um 45. Desculpa, eu amo ser um 45. Eu sinto que eu preciso lutar com todos e ganhar esse título. E aí, a última pergunta, o que o coach Pablo está fazendo com os nerds? Porque parece que, desde que vocês vêm para a UFC, o que vocês fazem é ganhar. Então, o que o coach Pablo está fazendo que vocês está fazendo com a estrela que vocês estão agora? O que o Pablo faz, desde que o pai começou a aparecer na UFC, também começou a descontar? O que o Pablo faz diferente? Que todo mundo, vocês foram chegando e foram ganhando. O que tem lá? Bom, eu acredito que a sua própria pergunta responde isso, né? O Pablo está fazendo campeões. Então, ele faz o que ninguém está fazendo. Formar campeões. Campeões da vida. Campeões do próprio ar. Campeões de amizades. Campeões dentro do seu trabalho. Campeões de amizades. Eu acho que o papel do Pablo, hoje, é mais do que um head coach, é mais do que um treinador. Ele consegue englobar um time muito bom em prol de uma pessoa só. É um cara também que está se descobrindo cada vez mais. Além de estar se descobrindo na área pessoal, na área do trabalho, ele consegue fazer essa soma dele junto com a do atleta. Então, ele eu acho que é um nerd da vida, assim, sabe? Um cara que eu vejo melhorar a cada dia, assim. Como todos temos problemas pessoais e eu vejo ele melhorar cada vez mais. Além de ensinar, aprender. Então, é um cara que... Pô, ele está construindo aí bons seres humanos, né? Dentro e fora do esporte, né? E, então... Ele é algo que ninguém viu e está tendo essa oportunidade de ver através do UFC e em outros eventos também. Então, peço que fiquem de olho nesse cara aí que ele vai trazer mais gente. Um cara que eu acho que o seu question é respondido. Ele está construindo campeões. Ele está construindo campeões. Ele está construindo os campeões. Ele está fazendo coisas que as pessoas não estão fazendo lá. Ele está dedicado a alguém que assembla um muito bom team. Um cara que é muito bom para a pessoa. Um cara que é muito bom para a pessoa. Um cara que é muito bom para a pessoa que trabalha com a pessoa. Um cara que é um cara que trabalha com a pessoa que trabalha com a pessoa. Ele está ficando melhor em esporto. Ele, 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 está descobrindo himself em uma personal e profissional level. E, como isso acontece, ele está improving por ele. Eu acho que ele é um nerd em vida. Porque ele está tentando de improve. Ele está tentando de improve. Ele está tentando de improve. Ele está tentando de melhorar. E eu acho que o mais ele faz isso, o mais melhor que nós estamos. Ele está construindo campeões. Ele está preparando pessoas para ser campeões. Um, we're going to get more results. And I, I, I truly believe, like, pay attention to this guy. Keep your eyes warm. Because more people are going to, he's going to bring in more people. With this being a short notice fight, and it's at high altitude, is that a concern at all for you? Uma luta com pouco tempo de preparação e também na altitude. É uma preocupação para você? Muitas pessoas me perguntaram sobre esse fator da altitude. Para muitas pessoas isso é muito pausivo. Mas aí eu te pergunto, ele é um astronauta? Não. Então, ele não tem nada diferente de mim. O pulmão dele não muda nada. O meu não muda nada. É terra fértil. Está tudo certo. E uma luta em cima da hora? Não é em cima da hora. Como eu disse, são 12 anos trabalhando para estar aqui. E ver isso, então, eu vou no cocktail sábado, e se aparecer outra luta sábado, eu estou pronto. E se engages medir esse fator da área, então, eu penso que isso você também deu a vontade para ame, mas eu entendo que ele está respondendo. Or por isso, é sério, eu acho que é um astronauta. É diferente, não é nada diferente. O entanto, o mesmo tempo precisá subscriber. O tempo acredita ser meu, sinceramente, teas聖 jandyal, estamos mesmos, vamos. Tntro-sábado, vamos graphizar, vamos ao longo de a frente para o mesmo nível. É muito importante a gente o mesmo nível saben, mas o mesmo tempo después de withari, E as far as Short notice It's not short notice It's been 12 years I prepare myself I've always wanted to be here I've always wanted to be doing this I love what I'm doing and I'm doing what I love So it hasn't, it's not short notice I've been prepared for this Okay, I love Ela também sabe falar português Thank you guys Thank you Thank you Thank you